Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nasceu Vem provar que a vida tem que ter gosto de mel Balanço de rede em bala do destino Sonho de menino, estrela no céu Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Clareia agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Dovido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nasceu Vem provar que a vida tem que ter gosto de mel Balanço de rede em bala do destino Um sonho de menino, estrela no céu Numa canção O prazer de cantar E em nossas mãos O poder de mudar Feliz que carrega no peito Esse sonho de liberdade Pra fazer com vontade De verdade um novo país Corajosa esperança Que vai fundo buscar Alegria de ser De fazer e saber sonhar De fazer e saber sonhar Se aprende vivendo a vida Ouvindo o que a vida diz Gente na praça, nas ruas E assim vai valer a pena Brilha estrela serena Brilha estrela serena Carreando caminhos Se aprende vivendo a vida Ouvindo o que a vida diz Pra fazer com vontade De verdade um novo país De verdade um novo país Sem medo de ser Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E a alegria pode vir no repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Lula sou eu Lula é a gente Coração brasileiro Quem sabe é quem sente Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo Não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento Não dá pra parar um rio quando ele corre pro mar Não dá pra calar o Brasil quando ele quer cantar Lula lá, brilha uma estrela, bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor, agora eu quero você te ver torcendo a favor A favor do que é direito, da decência que restou A favor de um povo pobre, mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança e uma vida diferente É só você querer, é só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula É só você querer, é só você querer Olha eu aqui de novo, cantando, eu tenho um sonho novo pra sonhar Olha eu aqui de novo, lutando, a esperança não se cansa de gritar É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo É Lula de novo, com a força do povo O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo Presidente Ele sabe, governa com coração E governa pra todos com justiça e união É o primeiro presidente que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de Lulas, povoantes de Brasil São milhões de Lulas, noite e dia a lutar Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente Por um país justo independente Onde o presidente é povo e o povo é presidente A maior eleição da história do Brasil O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio da Silva Senhor Luiz Inácio da Silva Deixo em tuas mãos o meu povo E tudo o que mais amei Mas só deixo porque sei Que vais continuar o que fiz E meu país será melhor E o meu povo mais feliz Do jeito que sonhei e sempre quis Quando passo no meu Nordeste Vejo o quanto já fizemos Mas ainda o que farás Sempre o surto tens carinho Porque ele te acolheu Quando precisavas mais Sei que amas o Sudeste Meu São Paulo, nosso Rio E tua Minas Gerais Que te viu jovem e valente De maravilha Nós votamos em você De maravilha Três e pro Brasil crescer De maravilha Nós votamos em você De maravilha Três e a Dilma pra vencer TJ Tio 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 Foram doze anos De um governo que trabalha No Pronatec A galera se formava Com bolsa família Todos tem a mesa parta E minha casa A minha vida que eu sonhava Tio Maravilha Nós votamos em você Tio 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 Antio Tio Maravilha 13 pro Brasil crescer Dilmaravia Nós votamos em você Dilmaravia 13 é Dilma pra vencer O Brasil é a mão pra frente E o mundo da minha gente A força é pra mudar o país É por soldado previdente É dezessete minha gente O meu partido é o Brasil Chegou a hora Brasil O tempo de vencer e dar as mãos É hora de juntar os corações Que a gente vai ser feliz O meu Brasil Tenho orgulho desse povo lutador Seu valorismo a família e o amor Preto e branco, índio é a nossa cor Sou o verde da esperança A força que não se cansa O meu partido é o Brasil Honestidade e Deus no coração Presidente é Bolsonaro, meu irmão Sou brasileiro com a frente Eu tenho orgulho da minha gente A força pra mudar o país É Bolsonaro, presidente É dezessete minha gente O meu partido é o Brasil O meu Brasil Tenho orgulho desse povo lutador Seus valores, a família e o amor Pra lutar pelo povo Tem que ser bom soldado Tem que amar o Brasil E honrar a nossa bandeira E nas horas difíceis Tem que estar com a gente Tem que ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro, presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro, presidente Ele faz pelo povo E o Brasil inteiro tá vendo É Jair Bolsonaro Pra continuar fazendo Pra reconstruir o Brasil E botar um sorriso na cara da gente Tem que ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente E vai ser ele de novo É Bolsonaro pra presidente Pra continuar Pra fazer o Brasil crescer Pra fazer o Brasil melhorar É Bolsonaro Ele conhece o valor da nossa gente O povo tá com ele É Bolsonaro, presidente